Olá meus amigos apaixonados por imagens aéreas, sejam todos muito bem-vindos a mais um voo panorâmico pelo interior do estado de São Paulo. Aqui quem fala é o Jorge e hoje eu vou levar vocês para conhecer o município de Sales Oliveira, que fica na região de Ribeirão Preto, a aproximadamente 360 km da capital paulista. Eu espero que você esteja gostando do conteúdo, já vai deixando o seu like e se ainda não for inscrito no canal, se inscreve e ative todas as notificações para que você possa ser avisado sempre que sair novos vídeos. Lembrando que os vídeos saem todas as quartas e sábados, sempre às 18 horas. Agora eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de informações e da história da cidade, para que vocês possam conhecê-la melhor. Essa avenida que estamos sobrevoando se chama Mojiana e é uma das principais da cidade. Os municípios que fazem limite com a cidade de Sales Oliveira são Morragudo, Orlândia, Nupuranga, Batatais, Jardinópolis e Pontal. E temos vídeos de todos eles aqui no canal. Para que você possa chegar ao município de Sales Oliveira, basta você sair da cidade de São Paulo, pegando a rodovia Anhanguera e andar por aproximadamente 360 km. A cidade possui quase 15 mil habitantes e foi fundada em 1945. Se você estiver visitando a cidade a passeio, as opções de lazer são lanchonetes, pizzarias, sorveterias e também ecoturismo. É possível fazer passeios a cavalo, se hospedar em hotéis fazenda, visitar cachoeiras. E é isso. Dadas as informações iniciais, agora a gente vai apreciar um pouco da paisagem. A gente continuou o nosso voo ainda sobre a Avenida Mogiana. Não é uma avenida muito comprida. A cidade em si é uma cidade bem pequena. Como eu disse para vocês no começo do vídeo, ela tem 15 mil habitantes. Logo ali na frente vocês já conseguem ver o final da cidade. Essa avenida Mogiana que corta toda a extensão da cidade, ela tem aproximadamente uns 3 km de comprimento. Agora eu vou reposicionar o drone para que a gente possa ir em direção à praça central da cidade. Tá bom? Aí a gente dá uma olhada para ver o que tem por lá. Como vocês podem ver, a cidade também não tem nenhum prédio. Inclusive essa série de vídeos que eu tenho feito, que eu filmei em Guará, Nupuranga, todas essas cidades, nenhuma tem nenhum prédio. É uma característica das cidades pequenas. Aí lá na frente vocês podem ver a praça central, já dá para ver a igreja. Bem aqui no centro do vídeo, dá para ver que tem uma rua onde as árvores se encontram. A árvore de um lado da calçada se encontra com a árvore do outro lado da calçada. Essa rua se chama Rua das Árvores. É um local muito bonito. Agora eu vou dar uma clareada na lente, porque eu estou achando essa imagem um pouco escura. E aí, o que vocês acharam? Melhorou? Piorou? Deixa a opinião de vocês aí no comentário. Vocês preferem uma versão mais clara ou uma versão mais escura? No dia que eu gravei esse vídeo, estava bem nublado. Então a versão escura, ela está mais original. Aqui eu dei uma clareada usando o editor de imagem, para que vocês possam ver com mais detalhes. Mas o dia em si estava nublado, estava até chubiscando. Eu até achei que não fosse dar para gravar. Agora vamos fazer aquele tradicional contorno ao redor da Praça Central, porque nesse contorno de 360 graus, a gente sempre consegue ter uma visão bem ampla da cidade. Eu andei bastante pelo centro de Nupuranga, eu observei a arquitetura dos imóveis. Não é uma cidade que tem imóveis, casas, né? Muito antigas, como eu vim no Nupuranga. No Nupuranga tinha casas que ainda tinham aquela arquitetura que remete aos casarões antigos e tudo mais. Eu não sou arquiteto, mas eu observo essas coisas. E já a Sales, ela não tem essas casas no centro. São casas já mais modernas, né? Até porque Sales, ele já é um município bastante novo. E não sei se vocês notaram, eu estou falando Sales, porque o pessoal da cidade se refere à cidade como Sales e não como Sales de Ribeira. É só como o primeiro nome. Aqui a gente continua o nosso contorno. Aí eu vou parar o drone bem em frente à igreja, para que vocês possam ver a igreja de frente com mais detalhes. Então basicamente a cidade é isso que vocês estão vendo. Não sei se vocês reparam, mas a cidade é bem pequena, em extensão territorial também. Se você olhar aqui no topo do vídeo, você vai ver que a área já é agricultura, já é matas. Uma praça bem bonita, eu estava tendo missa. Na hora que a gente passou para filmar aqui, o drone deu uma balançada, não sei o que aconteceu. Depois eu só fui ver na edição, no momento que eu estava gravando, eu não observei. E é isso. Agora eu vou voltar para a imagem no modelo que estava anterior, para que vocês possam fazer essa comparação e me dizer nos comentários. E aí a gente já vai caminhando para o final do vídeo. Eu estou retornando para onde a gente começou as filmagens. E aí eu vou fazer um contorninho aqui para vocês poderem ter uma dimensão, uma outra dimensão da cidade. Olha o campo de futebol. Nas cidades pequenas, esses campos de futebol fazem muito sucesso, porque aqui costuma ocorrer muito torneio legal, hein? para a cidade. O pessoal gosta bastante. E geralmente quem vem de cidades maiores costuma gostar bastante, porque são torneios que já reúne a cidade inteira ali. Agora, como sempre, no finalzinho, eu vou descer a lente do drone para vocês poderem ver a minha e o Alex. E aí a gente já encerra as imagens. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tá ok? Até lá! Tchau! Tchau!